Os empresários Cristina e Edson dos Santos acabam de completar 25 anos de uma união repleta de muita paixão e de felicidade. A comemoração das bodas de prata aconteceu no Jardim Botânico Plantaro, em Nova Odessa, e a reafirmação dos votos numa cerimônia ao ar livre. Música Nossa, é muito emocionante estar levando minha mãe até o altar, depois de 25 anos, no primeiro casamento, quando eles casaram tinha 3 meses só, estava nos braços da moça que cuidava de mim, né? É muito legal, não tenho palavras para descrever a emoção de poder levar ela e sentir tudo isso. É muito emocionante mesmo, é difícil até descrever assim. Música Hoje em dia tem tantos casais, pais de amigos meus se separando, e eu vejo eles reafirmando o amor deles, então é único, é bem legal, é diferente. É muito emocionante, muito emocionante. Não tenho nem o que falar. Música É muito bom a gente sentir que as pessoas compartilham do mesmo sentimento. A gente foi conversando com as pessoas, convidando, e não entrou em detalhes. O Geraldo e o Tanto Fernando fizeram um texto exatamente traduzindo aquilo que a gente pensou, aquilo que a gente sente. Então é muito gostoso quando você está entre amigos, em família, entre irmãos. É assim, cada pessoa que está aqui, Wagner, tem um pedacinho da nossa história. Até uma amiga falou assim, Nossa, mas você está me convidando de novo porque eu fui sua primeira madrinha? Eu falei, não, é porque você entregava as cartas para o Edson. E ela entregava as cartas há 25 anos atrás, não, há 30 anos atrás, porque foi quando a gente começou a namorar ela que entregava as primeiras cartinhas. Então ela está aqui porque foi um pedaço da minha história, né? Então todo mundo que está aqui hoje é um pedaço da nossa união dos 25 anos. Só para a gente finalizar, o noivo está impecável, mas todo mundo quer saber do look da noiva. Fala para a gente. O meu vestido, quem fez, foi uma costureira de 66 anos, ela se chama Maria Lima, ela é espetacular. Ela, assim, é uma senhora que parece que tem as mãos de fada. Ela é uma graça. E foi ela que fez, ela que resolveu o modelo comigo e ela que fez tudo isso. E foi ela que fez, ela que fez tudo isso.